O comandante de saúde da PM Goiana e presidente da Fundação Tira Dentes, Coronel Eloy Bezerra de Castro Neto, apresentou um balanço dos trabalhos realizados no Hospital do Policial Militar em 2011. Só para vocês terem uma noção da preocupação com o policial militar e seus dependentes, o HPM atendeu cerca de 150 mil pessoas. Então, preste bem atenção nesses números que eu vou mostrar agora. Serviço Médico, Consulta e Pronto Atendimento 11.093, Consulta Clínica 49.913, num total de 61.006 procedimentos realizados. Serviço de Psicologia, Atendimento Psicológico Individual a Policiais Militares da Ativa, 1.331, Avaliações Diversas, 6.318, Atendimento Psicológico a Dependentes realizados pelas Psicólogas Civis, 993, num total de 8.642 procedimentos. No Departamento de Enfermagem foram realizados os seguintes atendimentos. Soroterapia 2.659, Medicações 4.545, Curativos 2.114, Glicemias Capilares 980, Sinais Vitais 8.483, Eletrocardiograma 3.240, Box Hora 752, Suturas 616, totalizando 23.339, além das 419 cirurgias realizadas. E fechando com 23.808 atendimentos a dependentes de policiais militares. Para o serviço odontológico foram os seguintes números. O procedimento clínico especializado atendeu 26.127 pacientes, com 60.293 procedimentos. Na radiologia odontológica foram 6.932 pacientes atendidos, com 845 procedimentos realizados. Já no laboratório de prótese dentária foram 946 procedimentos realizados. No serviço odontológico foram atendidos ao todo 33.059 pacientes e realizados 82.084 procedimentos. No laboratório foram atendidos 12.098 pacientes e realizados 81.642 exames. Fechando os atendimentos com chave de ouro, o Serviço Social e Administrativo realizaram 11.068 procedimentos. Vocês viram? É a Fundação Tira Dentes trabalhando diuturnamente em prol de seus beneficiários. E como eu já disse várias vezes e nunca é demais repetir, o Coronel Eloy e os profissionais de saúde da PM Goiana são nota 10. Vocês realizam um excelente trabalho, trazendo qualidade de vida e muito mais alegria para os nossos policiais militares e seus familiares. Por isso, nunca se esqueça, é a Fundação Tira Dentes promovendo o bem-estar do policial militar e família.